A processão de ramos ocorrida em Guaxupé neste domingo, 29 de março, marcou a abertura da Semana Santa no município, que conta com cinco paróquias, as quais promovem, desde então, uma série de celebrações a fim de recordar a mais importante passagem bíblica, conforme a religião católica. Com centenas de pessoas, a processão aconteceu numa manhã ensolarada, com o bispo Dom José Lanzaneto e o padre Reginaldo José da Silva conduzindo o rebanho. A iniciativa se completou com uma missa especial, sendo que o público do jornal Jogo Sério poderá acompanhar a realização a partir desta matéria. Conforme a programação, nesta quinta-feira, dia 2 de abril, às 21h, acontecerá a Missa do Lava Pés, na Igreja Catedral de Ocesana Nossa Senhora das Dores. Já para amanhã, às 5h30, está prevista a caminhada penitencial para o Morro Agudo. No mesmo dia, às 13h, haverá o Sermão das Sete Palavras, novamente na Catedral. Também na sexta-feira da Paixão, a adoração à cruz ocorrerá às 15h, enquanto o descendimento do Senhor da cruz com prostituição está previsto para às 19h, com saída da Igreja Matriz. Já no sábado, às 21h, haverá a Missa da Vigília Pascal, para que, no domingo, enfim, seja comemorada e celebrada a Páscoa, ou seja, a ressurreição de Jesus conforme a doutrina católica. Carlos Alberto, para o Jornal Jogo Sério, de Guaxupé.